Quem não gosta de um croquete? Hoje a gente vai fazer um croquete aqui no nosso tempero de família, que na massa a gente vai usar carne moída e couve-flor. Vamos rechear com bacon e folha da couve-flor. Olha, sensacional! O melhor croquete da sua vida. E já vou cozinhar essa couve-flor aqui, ó. A gente vai colocar ela submersa na água, vai ferver, vai deixá-la um tempinho ali pra dar uma bela de uma cozida. Eu vou tirar aqui, ó. A gente vai usar as folhas pra rechear o nosso croquete de couve-flor, tá bom? A gente vai cortar ela aqui, ó. Corta os tolinhos dela e a gente vai botar toda ela pra cozinhar, tá? A gente vai deixá-la cozinhando até ficar al dente mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Deixa eu ligar esse fogo. Aqui a gente tem, ó, a nossa couve-flor que já tá pronta, tá al dente. Posso desligar também. Vou tirar essa água e a gente vai reservar porque ela vai ter que esfriar um pouquinho, tá? Vou pegar bacon. Esse bacon vai ser o recheio do nosso croquete, tá? O bacon a gente vai cortar ele bem pequenininho, que a gente vai refogar com a própria gordura do bacon. Pronto. Já coloco com a frigideira fria pra começar a soltar a gordura. E aqui são as folhas. Essa quantidade é o suficiente. Agora a gente tira esse talo aqui, ó. Vou pegar dois dentinhos de alho pra gente dar um sabor nessa folha da couve. Nosso bacon já tá pronto. A gente vai reservar esse bacon. E nessa gordurinha e nesse sabor de bacon, a gente vai fazer o alho. Coloca o alho pra dentro. Uma mexidinha aqui, ó. E já pode colocar a folha. Coloca aqui, ó. Um pouquinho de olhinho de gergelim pra dar sabor. Vou pegar aqui. E, ó. Pronto. Vou pegar aqui, ó. A mesma quantidade de couve-flor e carne moída. Mais ou menos 400 gramas cada um. E a gente vai, ó. Mexer. Vou dar uma misturada neles aqui. Tá ouvindo, né? Ó. Deixa reservado. Vou pegar uma pimentinha dedo de moça dessa. Uma cebola grande. Um dente de alho. Vou pegar cheiro verde. Só metade, tá bom? Sem a semente, a gente tira. Pode botar aqui pra dentro. A gente vai pegar essa cebola aqui, ó. Vai colocar aqui pra dentro também. Essa aqui também. Ó. Um dente de alho desse aqui, ó. Corta, ele bota aqui pra dentro. Meio massinho desse aqui de cheiro verde, ó. Pronto. Espetáculo, ó. Salzinho. Já tem a pimenta dedo de moça. A gente vai botar mais um cadinho de pimenta do reino. Vou dar uma mexidinha primeiro aqui com essa espátulazinha aqui. Depois eu vou com a mão mesmo, que a gente tem que misturar bem, tá? Mas a gente já pode ir com a mão. Então, agora esse aqui a gente reserva. Vou botar uma toalhinha em cima e deixar ele aqui. A gente tem aquela carne moída com a couve-flor, tá? E com aquele... É, com aquela cebola, com aquele alho, com aquele cheiro verde que a gente bateu no liquidificador e misturou tudo. A gente fez uma massa. A gente vai pegar uma quantidade dessa aqui. Tá vendo? Vai espremer pra tirar bastante o líquido dele. E a gente vai rechear com bacon. As folhinhas da couve-flor, ó. A gente vai fechar ele aqui, ó. Croquetezinho pra fritar. Tá vendo? Ele aqui a gente espreme, ó. É, meu amigo. Agora tá na hora de a gente fritar e ver o que que vai dar. Vai pegar eles aqui, ó. E, ó. Nosso croquetezinho já tá no ponto. Já dá pra tirar. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Que espetáculo. Que espetáculo. Olha o nosso croquete. Deixa eu pegar um aqui pra experimentar, pra mostrar pra vocês. Sensacional. Com uma massa de carne moída e couve-flor. Hum. 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 E o recheio de bacon com folha de couve-flor. Sensacional. Nossa Senhora. Hum. O que você está esperando? Vai fazer o seu. Muito bom.